Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Tô aqui remanejando algumas orquídeas, achei que o sol tava demais. Aí, agora eu tirei, tá tudo desidratada, né? Tirei e falei, ah, vou fazer um replante, vou aproveitar que eu tô remanejando, né? Gente, não é desidratação. Olha aqui, quando eu tirei... Tirei o substrato. Tudo isso é coxonilha. Olha isso, gente! Olha o vaso, olha as raízes. Então, gente, quando a orquídea começar a desidratar e você pensar como eu... Ah, tá no sol, não sei o que tá acontecendo, porque eu molho direito, não sei o que tá acontecendo. Olha aí. Gente, mas tá branco. Então, branco, branco, branco de coxonilha. As raízes já estão apodrecendo todas. Essas aqui não tem mais nada. Tudo morta, vou ter que cortar. E é isso. Tô partindo pra um cultivo diferente. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois, essa daqui eu acabei de replantar. Eu acabei de replantar, tava na mesma situação. Eu achando que era desidratação, só que no caso dessas folhas não tão tanto. Mas é o bulbo, né? E também tinha um brotinho novo aqui. Então, o que que eu optei por fazer? O mesmo cultivo das minhas falenópsis. E além disso, eu me animei porque eu vi um vídeo lá no canal da Sara, Sara, Sá e suas orquídeas, que ela tá fazendo um cultivo assim, limpo. Só que o dela não tem essa cama de esfagno aqui. O meu eu coloquei que eu quero fazer tipo as falenópsis. Gente, eu tô muito impressionada com a quantidade de coxonilhas. Eu achei que ficou um cultivo limpo assim. E lá no rio, eu tinha assim várias orquídeas só no vaso, sem nada, sem esfagno, sem nada. E eu aqui tenho uma aborigiana que não ia pra frente nunca. Depois que eu fiz esse cultivo, depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Ela já tá com dois brotos novos.